Olha o Val, lá vem a América, bolão na frente para o Pardal, para fazer! Gol! Do América! A América, Adriano Pardal! A pressão era grande, o América entrou mordendo, entrou com disposição! Condição legalíssima do Pardal, chute rasteiro, sem chances para o Luiz Carlos! O torcedor Alvi Rubro vai acreditando no milagre! Um para o América, zero para o Ceará! Agora vai esquentar de vez!